Madre Michel está no céu Novena, a Beata Madre Teresa Grilo Michel, oitavo dia da novena, tema zelo, perfeição e apostolado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminados pela palavra de Deus, escutemos o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Reação de Herodes O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou todo confuso, porque uns diziam, João ressuscitou dos mortos, outros diziam, Elias apareceu de novo, e outros ainda, um dos antigos profetas ressuscitou. Mas Herodes disse, eu mandei degolar João, então quem é esse de quem ouço falar essas coisas? E queria ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O povo está inquieto e curioso a respeito de Jesus. Por outro lado, Herodes está perplexo. Ele mandou matar João Batista, e agora aparece outro. A vida de Madre Michelle também contou com o incômodo de várias pessoas ao seu redor, pois eles não compreendiam como uma mulher da alta sociedade abdicara de todos os seus bens em prol dos pequeninos. Madre Michelle doou toda a sua fortuna para cuidar dos mais pobres, e isso causou perplexidade entre seus amigos e familiares, pois eles não compreendiam como uma mulher da alta sociedade abriu mão de todos os seus bens para ajudar os pobres. Madre Michelle foi testemunha da luminosa caridade, chamada pelo Senhor a difundir o amor, sobretudo entre os mais pobres. Iniciemos a novena com a oração à bem-aventurada Madre Teresa Grilo Michel. Deus Todo-Poderoso, que na vossa infinita misericórdia quisestes exaltar a vossa serva, bem-aventurada Teresa Grilo Michel, através de sua intercessão, concedei-nos um ardente amor pelo vosso Filho, presente na Eucaristia e um compromisso fervoroso em prol das vocações sacerdotais e religiosas. Fazei com que imitemos o seu exemplo, no serviço aos pobres, aos pequeninos, aos jovens, aos idosos e aos sofredores, com uma dedicação total de vossa vida e de nossos bens. Na vossa misericórdia, acolhei aqueles que recorrem a vós, mediante a intercessão desta vossa serva fiel e generosa, e suscitai em todos nós a fervorosa devoção que Madre Michel teve para com a mãe de vosso Filho Jesus, venerada sob o título de salve. Dai-nos, ó Senhor, a força para imitar as suas virtudes e aumentai a família das suas filhas espirituais para que o seu carisma, dom do Espírito Santo, se multiplique no mundo. Amém. Madre Michel, incansável no trabalho para os seus pobrezinhos, participou de toda a ânsia de bem, feliz de colaborar com as mais diversas formas de apostolado, oferecendo aos outros o próprio apoio, o louvor encorajador, a ajuda necessária retirada das renúncias pessoais. Em uma de suas cartas, Madre Michel escreveu, Coragem, minha filha, e faça aquilo que podes, não coisas extraordinárias, mas as coisas ordinárias, com amor, pontualidade e diligência, com o único fim de agradar a Deus e salvar almas. Por intercessão da Beata Madre Teresa Grilo Michel, peçamos a força para servir a Deus onde e como Ele quiser. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Beata, Madre Teresa Grilo Michel, rogai por nós. Fiquemos na paz do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Madre Michel está no céu, bondade e luz que nos seduz.